Pessoal, meu nome é Carla, eu serei a professora de vocês em metodologia científica ou metodologia da pesquisa. Eu sou formada em farmácia, atualmente sou doutoranda em biotecnologia e eu vou ministrar a disciplina para vocês que tem uma carga horária de 30 horas. Como é que é essa disciplina? Essa disciplina vai discorrer sobre os métodos que existem para você desenvolver uma pesquisa científica. Então, nós vamos falar sobre problemática, sobre justificativa, objetivos de uma pesquisa, metodologia, discussão, levando em consideração que o trabalho de conclusão de curso de vocês será um artigo e não uma monografia. Então, basicamente, durante essa carga horária, nós iremos focar mais na produção de artigos científicos. A disciplina é dividida em dois módulos, primeiro módulo e segundo módulo. No primeiro módulo, nós teremos um encontro presencial, no qual eu vou falar sobre a disciplina, os principais assuntos, nós teremos aula presencial, por meio de PowerPoint. E, posteriormente, após a aula, vocês terão conteúdo que já está disponibilizado no AVA, são um livro e uma apostila, além de exercícios. Nós teremos três avaliações, duas avaliações online e uma avaliação presencial. As avaliações online, elas somarão um ponto de 60 e a avaliação presencial, 40 pontos. No segundo módulo, que será na próxima semana, após o encontro presencial, vocês vão realizar uma atividade online, que é um resumo científico, tá? Na própria página da disciplina, vem todas as informações necessárias para vocês realizarem essa atividade. E o tutor, na semana seguinte, irá aplicar uma avaliação presencial com vocês, no valor de 40 pontos. Então, vocês têm todas as informações no ambiente AVA, os livros que nós iremos utilizar, a apostila, as aulas dos encontros presenciais, bem como as informações e orientações que vocês vão precisar para executar a atividade. Então, a avaliação, no final, somará 100 pontos. É importante que vocês façam as três, tanto a online como a presencial e que não faltem aos encontros presenciais. Eu desejo a todos bons estudos!